Aí fia, afundou fia, puxa fia, puxa fia, puxa fia, puxa fia, puxa tezinha, pegou, pegou, vai tezinha, aí tezinha, puxa fia, aí pessoal, peguei a tilápia aqui, mas tive que parar a gravação para socorrer o guarda-sol que caiu na laguna ali, mas olha aí a tilapona aí, pega na varinha de bambu, olha aí, olha o tamanho dessa tilápia, tá machucado, vai, deixa eu ver, vai lá fia, não joga o papo te leva não, olha aí pessoal, ó, deixa eu ver se tá machucado, aqui Esther, olha lá, pode soltar ela, é a estama dela que saiu, vamos dar vida para ela, vamos? Oi pessoal! Tchau, foi tamanho de socialismo? Beleza, vamos pegar mais aí pessoal, pai você não jogou muito hoje não? Não. Tchau que não! Oi Esther, tudo jóia? E aí Giz? Pessoal, mais um aqui Um linete agora Um linete Um linete Um linete Chama uma mulher ali pessoal Pra poder ajudar a gravar aqui Porque senão Opa, pega! Opa, o pai pegou, filha. Olha lá, olha lá, filha grandona, olha lá. Pai, segura sua corda aqui. Não, Tezinha, não tem nada, não. Pai, eu vou desesperar ela. Olha, Tezinha, olha. Essa aqui também está machucada as costas. Não é a mesma, não? Cadê? 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 Pai, machucada. Pega aqui nas costas, é mordida de outra. Nossa! Aí, pessoal, tilapia. Vou soltar ela aqui, olha. Beleza, foi para a vida. Isso aí, vou pegar mais isso. Segura aqui, papai, já está filmando, tá? Tira o dedinho de frente da câmera, tá bom? Olha lá para o peixe, olha. Coloca lá no peixe. Aí, Esther, outra tilapona, Esther, olha. Você está filmando o peixe? Uhum. Então, tá bom. Olha, bruxona. Olha aí, filha, olha. Mais uma, filha, olha. Olha aí, Tezinha. Vamos soltar ela? Uhum. E aí, pessoal, oi, tudo bem? Sim. Aqui, ó. Filma ela aqui, ó. Olha aqui, Estherzinha. Aqui, ó. Papai vai soltar ela, tá? Uhum. E da frente da câmera aqui, ó. Aqui, ó. Papai vai soltar ela, tá? Uhum. Aqui, ó. Olha lá. Pronto. Isso aí, pessoal, foi para a vida. Vamos pegar mais. Olha, o Japão pegou outra. Aí, pessoal, ó. Que lapona aqui. A varinha de bambu. A varinha de bambu é outra conversa, né, pessoal? Eita. Aí, pessoal, olha lá, ó. Mais uma na varinha de bambu, olha lá, ó. Show de bola. Espera aí, gente. A gente também tá ali tentando pegar uma lá. A varinha dela, né, gente? Vamos ver se vai sair aí, pessoal. Ó, Esther, tamanhozão dessa, ó. Ó. Você é porquice. Aô, bitela aí, ó, filho. Tamanho da bruta. Olha que bonita, filho. Olha lá, ó. Soltei. Vai para a vida. Foi embora. Vamos ver se a gente pega uma agora. E aí, pessoal, peguei outra. Uma varinha de carretilha aqui, ó. Olha aí, ó. Essa é uma varinha de bambu, não? Essa é uma varinha de bambu, não? Essa é uma, não? Não? É um pouquinho, ó. Deixa eu enrolar, enfim. Eu acho que ele enrola. Quer enrolar, Zezinho? Vai, tá. Ó, tá, ó. Vai, filha. Segura, não deixa cair na água não, hein Olha Que lindeza Vai, Dezinha Pera aí, deixa o papai apertar aqui um pouquinho Pera aí Vai Olha, Esther Olha lá o tamanho da tilapia Tá escapando não, espera aí Traz aqui a vara pro papai Aí, Estherzinha, olha aí Que tamanhozão de tilapia Estherzinha É um bebê peixe É um bebê peixe É um bebê peixe Aí, ó, já soltou Dá aqui a varinha Papai vai soltar ela agora, tá Olha lá Vai pra vida, dá um joinha aí, Esther Até a Esther já pegou uma, mãe Papai, deixa Então, o papai vai arrumar ela de novo, tá Papai, deixa Senta aí, o papai vai arrumar ela de novo Vamos continuar a pescaria aqui, pessoal Papai Aí, pessoal, mais uma tilapia aí, ó Ah, não peguei, nem uma Avalinha de bambu Olha lá, olha Ô, Biter, ô, que trem doido Olha, olha Eita, filha Ah, vem o saru aí fazendo mentira, bicho Olha a linha de tilapia, velho Hum, esse aqui é outro tamanho da tilapia, Gizão Nossa, vou ter uma foto de esse tilapia dele Seja lá, vai abrir o bruxo É ouca, com a foto Ô, você tem um efeito Esse aqui já está vangou, né? Vamos lá Vamos lá Lasso Gata varinha, gota menina, olha, olha Gata varinha, você tem que ficar quietinho no lugar, você ficar andando aí, olha, vai pegar não, cara Joga aqui, olha, só que senta e fica quietinho aí, olha, junto comigo aqui, olha Se você ficar andando, elas te veem e elas vão para o outro lado, entendeu? Tirar aqui aí, ó, tirar a pona, essa aqui é pequena ainda, vai lá, arremessa aí, foi para a vida, e aí grandão, beleza? Meu nome é Vitor, e o seu? João Vitor, agora pescar aí, né João Vitor, isso aí, aí pessoal, mais uma, vai tirar a bruta aí pessoal, ó, olha lá pessoal, olha lá, vou tirar ela aqui pessoal, vou tirar aqui, olha lá, aí pessoal, mais uma aí, ó, Vitor, bora, aí, beleza, dá a vida para ela, foi com a vida, daí filha, o pai vai arrumar o seu agora, ô Esther, você pegou mesmo Esther, enrola filha, a Estherzinha pegou o primeiro peixe dela, olha só gente, ela que pegou sozinha, essa, vai filha, enrola, enrola filha, olha o tamanho da tilápia, ó coisa bonita, ajuda ela aí, coisa bonita, você pegou um peixão nanão, coisa bonita, olha que peixe mais grande, meu amor, olha Esther, olha o que você pegou Esther, Esther, olha aqui, você oferece esse peixe para quem, filha? Para a água, para a água, então vamos soltar, segura aqui, ai que coisa mais bonita, vamos soltar aqui pessoal, tira umas fotos aqui, meu Deus, que coisa mais linda, você pegou uma tilápia, filha, ai que linda, parabéns filha, que linda Esther, você que pegou, meu amor, eu peguei o peixe, pegou sozinha, vai lá, vai lá, perto do pai, deixa a varinha aí o teu xone no chão, vai lá, vem aqui, vem, vamos botar ela ali, vai lá, vai pai, tchau que coisa que coisa que coisa olha que linda vamos pegar mais pessoal aí fia afundou fia puxa fia puxa fia puxa fia puxa fia puxa terzinha pegou pegou vai terzinha aí terzinha puxa aí esterzinha olha aí olha pra cá que legal vai filha enrola filha aí deixa deixa o pai pega aqui ela aqui pera aí olha aí esterzinha dois a zero na mãe esterzinha eu peguei eu te peguei parabéns minha querida que coisa mais linda eita e você oferece esse peixe pra quem pra água de novo que coisa que coisa olha 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 da risadinha da risadinha bonito que coisa mais linda então joinha linda olha olha o segundo peixe da vida da ester que ela pegou menina e parabéns que linda que orgulho que orgulho olha quer chamar o homem pra mostrar o peixe depois nós mostra o peixe com o homem tá aí pessoal vou encerrar por aqui esse vídeo a riscaria foi essa aí hoje até a esterzinha acertou aí duas tilápia né ester tá toda contente ali ó a giz ainda tá tentando lá a giz hoje não pegou em giz até agora não pegou nenhuma mas tá tentando lá ó mas é isso aí pessoal deixa seu like aí vocês é inscreva no canal você que não é inscrito compartilha esse vídeo beleza e até mais até o próximo vídeo aí pessoal se assim Deus não permitir beleza um abraço a todos até breve